Vai começar o evento, vai começar o evento! Venha, 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 venha! Vem, a rapiada, rapaz! Chama, filho! O que aconteceu? Ah, tá doido! Ah, que brudeu! E mano, hoje vai ter um mega bolê aqui em casa, mano Vá, você tá louco, olha isso, chama, um de cada gente, um de cada fã, você tá maluco, mano Meu amigo, e aí, chegou bem? O que? Ah, já ganhei de um Eu já ganhei de um Hoje não era pra ter um rato de chão Tá feia, ganhei de muito bons Matar de chato hoje Olha isso, rapaziada Mano, quem tá maluco, mano Aqui Ei, cadê o seu carro? Ah, tô vendo a vez que eu tô vendo o carro Olha isso, chama, filho Olha aqui, deixa eu ver Olha aí, rapaziada Olha aí, boto, olha aqui, né Olha isso, rapaziada Chama, que eles atrapam, hein Ô, barra do Itacom Mano, dá um prato ou não tá? Mano, não dá pra eu entender nada Tiago, não tô entendendo nada Mano, o Tiago veio com o assabeiro dele também Mano, nervosa Coronado 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 Conseguiu? Pode ser o carro até? Ô, ô Meu Deus Meu Deus Mano, deixa eu entrar aqui no carro do Coronado, mano, que eu não tô entendendo mais nada Lá fora, os moleques chegou Já cheguei aqui a assabeiro Mano, acabando com tudo, tá ligado? Mas isso aqui, mano, é um evento Que eu tô fazendo aqui em casa, mano Com todo mundo que veio, mano, de Brasília Que veio lá de Goiânia, tá ligado? Meus amigos que tem carro deboche, carro de som, carro com trio goiano E os meninos aqui da casa também, mano Tiago, Coronado, tem som Veio o Miguelzinho Já já vai chegar o Mike também Vai chegar o Clebinho Então, mano, o rolê tá apenas começando E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, mano Porque, mano, deu muito trabalho juntar essa galera toda, tá ligado? Esse vídeo é pra vocês, mano De verdade mesmo Porque, olha Pouquinha já tá fazendo churrasco pra nós E olha isso aqui, mano Olha isso, mano Que que é isso? De verdade mesmo, mano Que rolê é isso? Aí, ó, o Miguelzinho vendo Mano, ficou maravilhoso esse aqui Ficou legal, né, menino? Mano, ficou muito bonito, juro Maravilhoso esse carro, tio E aí, curtiu, nego? Nossa, maravilhosa, nego Legal, né? Tá com suspensão a ar Tá com suspensão a ar Olha aqui, que legal Ó Falei, eu tenho 12 graves? Mano, tem bastante Eu não contei, não 4, 8, 10, 11, 12, 12, 12 Ah, ele que fez Quanto que graves tem aqui, ô Ô, Flávio Quantos graves tem no meu? 14 14 De 10, eu acho De 12 De 600 De 800 Mas, ô, Miguel O Dudu Milionário É maior que essa daqui? É maior É maior, não é? Mano, eu conheci o Dudu Milionário Lá em Presidente Prudente Ele tem uma Maroc Você devia ter chamado ali pra cá? É uma Maroc Dodge Ram Dodge Ram Dodge Ram Tem que chamar esses caras Todos pra cá, mano Ah, mano Tem que chamar Todos esses caras pra cá Olha isso, gente Juro, mano Quem tem alto-falante é ela É ela, mano Olha o tanto de alto-falante Que tem isso aqui, rapaziada Você tá maluco Não Mano, ó Estamos organizando o rolezinho Já já vai vir Olha lá, chegaram Ô, mano Vocês estão comendo Eu não sei por que vocês estão comendo McDonald's Com o cara do churrasco Caer Nossa, mano Tem que dar na cara desses caras Só sabe comer isso E aí? É o que é rápido É o que é rápido É o que é rápido É tudo muito rápido Não, é As noites aqui é mó longa, velho Ih, o dia você dorme o dia inteiro, né? Você acabou de acordar Tá na boa? E aí, rapaziada? Bom? Tá na boa? Mano Hoje eu curti o dia inteiro O cara começou a fazer um churrasquinho lá É a batata! Sim Tamo junto Ele vai descendo a rampa na bicicleta Lá dentro do rio Duvido? Vai, já vai Ah, eu gosto pelos caras Vem pra pousar mesmo Ele é o Kiki Butovic Você vai, você vai descendo mesmo? Já viu o desenho Kiki Butovic? E você sabe que tem uma rampa ali, né? Nós já olhou ontem, já E sabia que tem um amigo meu Que deu um mortal E quase me bateu a cabeça Ele morreu Então demorou É disso que eu gosto Quase morrer no evento Ei, nego, tá gostando? Essa nave tá bonita, hein, mano Olha Nossa, mano Olha Até pulindo, pulindo Esse evento incrível Sério? A minha eu nem lavei Eu preciso lavar a minha lá Na nossa garagem, mano Vamos, leva lá Olha isso, gente Olha que coisa mais linda, gente Mano, eu vou fazer o seguinte Vou organizar tudo aqui No churrasco Tenho que pegar o bagulho do Chopper ainda Estamos começando o evento agora Aí, ó O J-Mão já tá fazendo Um mega videoclipe pra nós Então, mano É o seguinte Em 3, 2, 1, mano Segura essas imagens Mano, do melhor videoclipe Desse evento Que vocês vão ver, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Olha isso aqui em casa. Mano, convidei bastante pessoas, tá ligado? Tá todo mundo conversando. Mano, que rolê da hora que eu consegui fazer aqui em casa. Pena que infelizmente veio a polícia e ele falou pra baixar um pouquinho o som. Mas, mano, olha isso aqui, velho, que rolê da hora que rolê é esse que eu fiz aqui em casa, tá ligado? Um monte de coisa. Já tá saindo, né? Todo mundo já tá saindo, tá ligado, tá ligado? Peço, essa aqui, tá ligado, né? Vira, vira, vira. Aí, pode meia ter. Virou mesmo. Hum, bom, hein? Você gosta, filho do Eto? Eu gosto. Mano, agora, só comer, conversar, jogar uma ideinha, já tirei foto. Coloca aí a foto que eu tirei agora, na Porsche, vai de mim. Você que tirou, valeu, mano. Ficou bonita. E aí, beleza? Beleza. Bom, chegou agora? Cheguei agora. Cadê o carro, Cujão? Você faz som, cara? Cadê o seu carro? Meu carro? Por quê? Você quer vir, só vem com o carro de um som. Eu não tenho som. Ué, mas você faz todos os carros. Não aguenta mais carro com som, né? Não vai te parar em minha cabeça. Deixa que parou o dia inteiro, mano. É verdade, né? Então pega uma carninha lá, que tá gostoso. Chupinho. Tudo só. Vai bom, rapaziada. É isso. Salve. 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 Salve, Léo. Salve. Salve, Bico. Ah, esse cara é bizarro. Eu falei, gente, eu vou finalizar o vídeo. Dá um salve, tu não sabe? Tem hora que vem o mesmo dia, o mesmo horário, hein? Tá com o do Léo de novo. Toda sexta-feira vai ter, hein? E aí. Aê. Tá bem metido, coronel. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E a nois, mano. Ah, vai tomar no seu ralto. Fui.